Música Com aproximadamente 40 agremiações entre civis e militares, totalizando mais de 2 mil integrantes de todas as idades, participaram na Avenida Pascoal Inec, em Ribeirão Preto, do desfile em comemoração aos 197 anos da independência do Brasil. Um dia que se comemora o Dia da Pátria, também enaltecer os nossos heróis que estão aqui, a minha retaguarda, que tombaram no cumprimento do dever, e dizer a toda a nação, a todo o Ribeirão Preto e região, que a Polícia Militar está sempre ao seu lado. E hoje é um dia especial em que a gente comemora o nosso civismo, o nosso patriotismo e a nossa interação com toda a comunidade. O público presente foi estimado em 10 mil pessoas, que prestigiaram as apresentações ocorridas durante o desfile. Nós hoje estamos aqui num dia especial, um dia em que ficamos vibrantes e orgulhosos por ver espírito de patriotismo junto à nossa população. Então, por isso, hoje ratificamos aqui, com a presença do nosso Exército Brasileiro, essa cerimônia de desfile cívico, e que o nosso Exército Brasileiro se mantenha sempre braço forte e mão amiga junto à população nacional. Tadeu Drusetti, para o Ribeirão Web News. Tadeu Drusetti, para o Ribeirão Web News. Tadeu Drusetti, para o Ribeirão Web News.